Falar pra ele, amigo, vamos parar? Para que tá feio, para que tá feio. Doutor João, é bom ter um dia como esse pra lembrar, né, do mal que cigarro faz pra gente? Sim, esse dia foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde pra realmente lembrar dos males do cigarro e pelo menos um dia por ano a gente conhecer um pouco mais os malefícios do cigarro. Você, na clínica, no dia a dia, com certeza você vê muita gente que fumou uma vida toda e agora tá sofrendo as consequências disso. Sim, sim. Esse ano, o tema dessa campanha esse ano é realmente os malefícios que o cigarro causa no pulmão. É, que faz parte da clínica. E realmente, assim, 90, 95% dos casos de câncer de pulmão são devidos ao cigarro. E ninguém quer isso, né, gente? Então vamos pensar duas vezes. Agora, doutor Fodmi, fala uma coisa. Por que a gente cria dependência do cigarro e não só do cigarro? De coisas boas e de coisas ruins. O que acontece com a gente? Então, Mira, nós temos isso, temos no nosso cérebro, até que já ajuda muita gente a sobreviver, um circuito que a gente chama de circuito de recompensa. Que é o que nos dá o prazer, seja numa boa alimentação, seja numa boa viagem, pra gente continuar repetindo. Então, todas as drogas que levam a dependência, elas ativam e deixam muito ativado esse circuito de recompensa. Certo. Levando ao prazer do uso dessa droga em questão. Por isso que falam que quando você usa uma droga pesada, você quer mais e mais e mais e mais e mais, é isso? Exatamente. É um artifício até da droga. Porque se fosse ruim num primeiro uso, eu não voltaria a usar. Tá. Então, ele tem que me dar um prazer. O problema maior não é do uso das drogas, das dependências, não é o uso em si, e sim também, mais ainda, são as consequências que elas trazem. Na nossa vida, diminuição da qualidade de vida, diminuição da expectativa de vida, todas as drogas trazem. Muito bem. Graças a Deus, você parou com esse negócio, né, Sérgio? Graças a Deus. Você fumou há quantos anos? Uns 30. Você tá brincando? É, 30 anos. Comecei com 15, por aí, né? E foi uma luta, né? Foi uma luta pra parar, mas... Você começou a fumar por quê? Com 15 anos? Com 15 anos, coisa de escola, né? Aquela coisa de escola, né? Fumar na saída da lá. É, todo mundo, ah, eu vou fumentar. E teve uma época, né, há um tempo atrás, que era chique fumar. Verdade. Era chiquérrimo, inclusive eu fumava até charme, que charme era o cigarro que hoje... Uma mulher independente. Isso, então, até charme. Mas é assim, uma coisa de escola, que aí vem, vem aquela coisa, ah, vamos fumar, uma festinha. É isso, é aquilo, então vai, né? Foi na onda dos amigos. Foi na onda dos amigos. E aí não parou mais. Não, eu não parei. Tive uns períodos, né, quando eu engravidei, eu parei, depois eu voltava. Então, foi assim, muito difícil, mas muito difícil mesmo. Aí você vai amadurecendo, aquilo vai, né? E você sentiu isso que o doutor falou, que você se sentia recompensada, você ia buscar o prazer no cigarro? Sim, porque é assim, quando eu ficava muito feliz, eu queria fumar. E quando eu ficava muito triste, eu fumava mais. Entendi. Quando eu ficava com fome, eu queria fumar, eu ia tomar um cafezinho e fumava mais. Sim, realmente, o que ele falou... Quando o cigarro eu fumava por dia, no teu pior mês aí, foi o pior ano. Não, eu já cheguei a fumar um maço por dia, mas eu fumava menos, é. Jesus, é muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E doutor, desculpa, quem fumaça por dia, o que mais agride? É o calor do cigarro entrando, é a fumaça ou é a toxicidade, a nicotina, o que ele contém? A fumaça do cigarro, ela tem mais de 7 mil substâncias nocivas, né? Então, todas as substâncias causam esse mal e o principal mesmo que causa mal pulmão, que aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de ter enfisema pulmonar é o alcatrão. Aquela substância enegrecida do cigarro, né? Se você fumar o cigarro contra um... se eu colocar um filtrozinho, você vê que o filtro fica enegrecido. Por isso que o fumante fica com o dedo amarelado, o lado amarelado, os dentes. Que é uma das substâncias, mas tem mais de 7 mil substâncias que podem causar danos à saúde. E mesmo você sabendo de tudo isso, a gente sabe, né? Você sabe que faz mal. Você sabe que faz mal. Porque uma coisa é você ficar doente sem você provocar a doença. Exatamente. Outra coisa é você saber que você está fazendo uma coisa que está te matando, tipo, aos poucos. E isso não era suficiente nessa época para você parar? Não, não era. Aí começou a que... meu irmão teve câncer de pulmão. Eu vi ele morrer assim, então foi muito triste, porque uma pessoa com falta de ar é muito triste. Então ele morreu de câncer de pulmão e mesmo assim eu não parei. Só que mediante isso eu fui procurar um médico para olhar o pulmão, para ver se eu tinha alguma coisa. Porque eu fiquei assustada. E aí me disseram, não, você tem enfisema pulmonar. Ah, meu Deus do céu. Você acabou de ver se o pulmão? Foi loucura, foi uma loucura. Aí eu falei, pronto, morri, né? Tá. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi aí que me indicaram o doutor João. O doutor João falou, não, calma, vamos com calma. E aí nós fizemos os exames, tudo. Deu um nódulo no pulmão, né? Começou por aí. Aí eu apavorei. Isso é interessante contar, porque a gente tem que fazer realmente um... Quem fuma tem que tratar o pulmão, para saber por quê. Porque o meu irmão morreu porque nunca. Mas tem muita gente que fuma e não vai. Não vai. Porque tem medo de descobrir. Isso, foi o caso do meu irmão. Ele tinha seis anos no câncer. Mas aí nós fizemos um exame, que eu não me lembro o nome agora. O doutor João fez um exame de coloração lá, né? Que detecta o que tem. E não deu nada. Só que faz, acho que seis anos ou mais, que eu estou acompanhando. Todo ano a gente perto de uma grafia. Tem que acompanhar, certinho, né? Aí ele me ajudou. Aí o tratamento... Aí eu relutei. Você vai contar daqui a pouco no outro bloco como é que foi essa parada. E se foi de uma vez, se não foi. E, gente, eu ficaria tão feliz, mas tão feliz se eu recebesse um WhatsApp, um só. Mas tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Que falasse, mira, vocês aí estão me incentivando e eu vou parar de fumar hoje. Ó, pega uma cinta de cigarro e ó, tchum, no lixo. E vai procurar ajuda, né? Vai procurar ajuda que às vezes sozinho a gente não consegue, né? E já estou de volta. Acerta seu relógio aí, uma hora e quinze minutos. SBT e você, ao vivo, para mais das nossas duzentas cidades aí, né? Do nosso interiorzão. Gente, hoje é o dia certo de você parar de fumar. Eu pego no seu pé porque eu acho feio. Eu, eu acho feio, acho fedido. Além de fazer mal, não tá com nada. Né, Célia? Com certeza. A Célia parou de fumar, ela tá aqui hoje para ajudar você também a se incentivar. Fácil, não foi? Não, muito difícil. Porque é uma coisa assim, você quer, você vai, mas uma coisa do outro lado fica, não, não vai. O Dr. João fica, não, Célia. Não, mas ele foi muito, mas muito importante. Mas, com certeza, foi tudo, né? Sozinha talvez você não conseguisse. Não, porque eu já tentei várias vezes. Eu relutei, aí me indicaram o Dr. João, eu fui, nós fizemos um tratamento, né? Mas uma coisa que eu me lembro até hoje, que o Dr. João falava assim, se você sentir vontade de fumar e fumar, não pense que você vai falar assim, não, vou fumar e parar. Não, você vai voltar. Então, ele sempre ficava na minha cabeça. Tipo, um só já ia ser muito. Muito. É, uma coisa muito interessante também foi comer a cenoura, que ele indicava. Ah, não, daqui a pouco você vai contar esse negócio da cenoura. Muito interessante. Porque chegou um WhatsApp de telespectador, será que parou de fumar? Põe aí para eu ver, vamos ver. Ai, 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 ai. É a Samira de Rio Preto. Depois que parei de fumar, tenho mais disposição. Pele, cabelo e unhas mais saudáveis. Sou muito mais cheirosa agora. Ah, sucesso. Samira, obrigada por ter mandado seu WhatsApp aí. Parabéns para você e com certeza agora você está toda cheirosinha. Mas, Dr. João, que negócio é esse da cenoura? A cenoura é o seguinte, a gente tem um esqueminha para as pessoas quando param de fumar, você precisa substituir. Então, uma das coisas que você substitui a vontade do cigarro, a gente prefere que não fique chupando bala, nem chupando chiclete, tá? Bala, por menos ser a caloria que tem, vai ter um pouquinho de caloria e acaba engordando. E chiclete, toda vez que você mastiga, o seu estômago interpreta que vai cair alguma coisa e você acaba tendo gastrite. Tá. Então, uma das coisas, lembrou do cigarro, está com vontade de cigarro, pica uma cenoura crua em forma de palito. Tá. Envolve num filme plástico, vai ser o seu massinho de cigarro. Coloca no bolso, coloca na sua bolsa. Deu vontade de cigarro, pega uma cenoura crua e começa a comer. Uia! Vai passar um pouquinho aquela vontade de ter alguma coisa na boca. Sempre vai ter alguma coisinha no estômago, então não vai deixar você ficar com tanta fome assim. E cenoura praticamente não tem caloria. Eu posso fazer isso também quando eu tiver vontade de comer um doce, uma bomba ou comida na hora errada? Sim, pode fazer também. Ai, tô com aquela vontade de doce louca, vou lá e pego uma cenourinha. E uma das coisas que acontece quando a pessoa para de fumar, geralmente aumenta um pouquinho o apetite. Porque a pessoa começa a sentir o cheiro melhor das coisas, então parece que tudo tá mais gostoso. Ai, isso é bom. Então um artifício pra você fazer, ao invés de você comer num prato grande, normal, pega um prato de sobremesa e coloca a sua comida num prato de sobremesa. Porque você vai enganar o seu cérebro, ele vai ver que o prato tá super cheio e vai achar que comeu bastante. Na verdade, você tá comendo um pouco menos. Boa dica. E ó, tem mais WhatsApp, vamos ver de quem é agora. Francislaine de Birigui. Tudo bom, Francislaine? Hoje faz dois dias que parei de fumar. Como eu poderia substituir a vontade de fumar? Sou muito ansiosa e nervosa. O que devo fazer? Cenoura, Francislaine. A cenoura vai resolver os nossos problemas. Vai resolver o seu do cigarro e o meu da fome o dia todo. Doutor, por que a gente sente isso que a Célia falou, esse desejo de fumar de novo? A gente tem essa recompensa que você disse, né? Mas quando a gente interrompe esse ciclo e muda, o que o cérebro interpreta? Então, Mira, na verdade, quando eu vou falar de uma dependência, eu não falo apenas de uma dependência, eu falo de três no mínimo. Então você tem uma dependência de hábitos. Então coisas antes que você fazia e fumava. Fumava, então acabava de almoçar, fumava, acordava, fumava, tomava um café, fumava, ficava nervoso ou feliz, fumava. Isso, o seu cérebro vai se condicionando. Então, o seu cérebro é treinado. Ele, em 30 anos, igual a Célia falou, nesse treinamento, é automático que ele já vai dar a vontade. Outro quadro também que tem é a própria dependência psicológica. Então é como você se arma para conseguir aquela substância, para conseguir o cigarro. Então é muito comum. Quando tiver acabando, faltam cinco cigarros. Já dá aquela vontade de comprar mais dois maços. E fora a dependência mesmo biológica, que é essa dependência química. Esse circuito de recompensa, ele fica aí hiperestimulado. Na hora que você tira a droga em questão que está provocando essa ativação dele, ele sente a falta. O seu cérebro, ele vai sentir a falta. Fora que tudo que é proibido, a gente quer. Você fala, não coma, você não pode mais comer açúcar. Nossa, aí que você quer comer açúcar, né? Proibiu, você fala... Ainda mais estando acostumado, sempre comendo açúcar. Tem essa de parar de pouquinho? Eu já vi... O doutor falou que... A Célia falou que não, né? Assim, na verdade, a dependência, ela é crônica, é uma doença crônica, pro resto da vida. Célia, parabéns, ela tá há 30 anos, mas se ela fuma um cigarro, volta tudo. Volta tudo. Tem que fumar agora? Mais de 10? Ah, sim. Não, mas você não vai nem chegar perto, né? Nunca mais. Muito bem, tá, talvez você é cheirosa. Muito. Cheirosa. É, eu quero falar sobre isso. Não é? Tá, pode falar. Então, você tem que sempre estar em vigília de nunca mais usar a droga em que você gerou a dependência. Isso não é só pro cigarro, isso é pra qualquer dependência. Qualquer dependência. Pra quem faz crossfit também, doutor? Tem que se avaliar, dependência. Vira crossfiteiro. Tem que avaliar, tem que avaliar. E não fala de outra coisa, né, seu Rodrigo? Nosso coordenador tá fazendo crossfit. É uma dependência, vai falar que não. Ou não. Tem que avaliar. Tem que falar tudo, tem que excesso, tem que avaliar. Não, ele tá falando aqui no meu ponto que ele não falta nem um dia, nem de sábado, nem de domingo. É, né? Mas assim, então... Mas isso serve pra, desculpa, mas isso serve pra dependências boas também? Como fazer esporte, essas pessoas que realmente tem que ir todo dia, porque senão fica... A gente entende como um transtorno, né, de dependência ou compulsões, quando tá de uma tal forma exagerada que tá levando consequências ruins pra vida social, pra vida clínica da pessoa, pra vida afetiva. Certo. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, crossfit... É o exagero. O exagero, é, tudo é equilibrado. Então, se ela fica 18 horas fazendo durante o dia... Começa a faltar no trabalho. Começa a faltar no trabalho pra ir no crossfit, aí não dá. Não, o Rodrigo não falta não, tá, gente? Não sai com o companheiro, então, assim, gera todo um quadro de prejuízo. Ah, com certeza, né? Então, aí sim, a gente entende que vale a pena, de repente, um tratamento, um acompanhamento. Doutor, e o tal cigarro eletrônico, que eles falam que ajuda a ter esse hábito de pegar, né, o cigarro e pôr na boca, que é um... é algo que eles sentem falta também. Isso aí é uma excelente pergunta, que todo mundo pergunta sobre isso. O cigarro eletrônico, na verdade, foi criado na tentativa de fazer com que as pessoas... Ajude as pessoas a pararem de fumar. Mas isso, na verdade, é um subterfúgio da indústria pra, talvez, fazer com que a pessoa se perpetue no hábito. Caramba! A partir do momento que a gente tá tentando tirar o hábito do cigarro, você com o cigarro eletrônico, você tá perpetuando esse hábito que o doutor acabou de falar, a perfeita de levar o hábito na boca. Fora que existem vários estudos que, naquela fumaça que gera, que é feita de propileno glicol, existem estudos que mostram que aumenta a chance de você ter câncer de pulmão. Olha lá, gente! Então, por isso que no Brasil, no Brasil é totalmente proibido o cigarro eletrônico. Ah, é proibido? Proibido. Olha só! As pessoas acabam comprando, importando, mas no Brasil a venda de cigarro eletrônico é proibida. Puxa vida! Então, vamos lá, o jeito certo é na cenourinha. É, agora eu até gostaria de fazer um comentário sobre a preocupação das pessoas quando param de fumar e engordar, né? Eu, na época, a minha preocupação também era essa, né? Então, eu fiz muita academia, muito exercício. Eu não engordei nessa época, não engordei, porque eu fiquei muito preocupada e comecei academia, atividade física é tudo aí. Porque você vai sentir a vontade, você vai estar no seu natural, né? É, porque na realidade, eu engordei agora na menopausa e também a gente joga a culpa na menopausa, que também não é a culpa da menopausa. Mas engordei agora. Então, vale lembrar o seguinte, que a pessoa que tá pretendendo parar, a atividade física é muito importante, né? Talvez até começar antes, né? Pra já estar no ritmo. Sim, eu tive essa sorte de fazer bastante. Então, quer dizer, eu não tive, assim, muita vontade de comer porque eu tinha que comer pra fumar. Eu não fui uma fumante, assim, tipo... Não come, só fuma. Não, eu não conseguia fumar de estômago vazio, eu não fumava sem tomar café de manhã, então eu não tinha essa... Agora, eu, sobre o cheiro, eu trabalhava com joia na época, então eu me sentia incomodada com o meu cheiro. Você sentia? Porque geralmente o fumante não sente o próprio cheiro. Eu me sentia, assim, incomodada. Eu falava, gente, como que eu posso estar mexendo com joia, atendendo cliente e cheirando mal. Você pensou nos outros, né? Então, eu sempre fui uma fumante, assim, não vou dizer diferente, mas muita coisa me incomodava. Fumava, a fumaça. Então, foi tudo, assim, muito bom porque na época também o Serra colocou aquela lei de não fumar e foi tudo na minha época. Olha que beleza. Daqui a pouco você vai falar do cheiro, combinado? Porque agora sabe o que a gente vai aprender, bebê? Você vai aprender junto comigo. Fazer uma bolsa jeans e a gente consegue fazer em casa. Nossa. É, facinho. Dá uma olhada. Olha lá. Vou continuar meu bate-papo ali sobre o cigarro, nunca mais cigarro. Doutor João, quais são os problemas que o cigarro pode causar além do câncer de pulmão? Muito bem. Além do câncer de pulmão, pode dar câncer de laringe, que é da garganta, câncer de esôfago, que é no canal da alimentação, câncer de bexiga, câncer de rim, fora os problemas cardiovasculares. Aumenta o risco de infarto do miocardio, aumenta o risco de ter derrame cerebral, em mulheres aumenta a osteoporose, envelhecimento precoce da pele, cheiro, como a Célia falou, o cheiro desagradável, os dentes ficam com a coloração ruim também. Não tem nenhum, nenhum, nenhum benefício. De lado nenhum. É realmente uma droga. Nenhum. Então, gente, por favor, né? Vamos parar com esse negócio aí, aproveita, pede ajuda, faz como a Célia falou. Não está conseguindo? Vai atrás de ajuda. Foi alguma pessoa, algum médico, algum tratamento não deu certo? Tenta outro. O negócio é não desistir, não é? Sim, que 80% das pessoas que fumam querem parar e a maioria não consegue parar na primeira vez. Certo. Então, nunca desista. Tente novamente, tente novamente, procure ajuda, que vai conseguir. Vai, vai conseguir a Célia aqui do meu lado. Conseguiu, né? Dez anos sem fumar. Tem WhatsApp, vamos ver. Hum, será que alguém jogando cigarro fora? Não. Wellington, estou louca para ver essa cena. Boa tarde, gostaria de saber se tem remédio para parar de fumar. Obrigada pela participação, Wellington. E aí, doutor, tem algum remédio que ajude? Tem todo um tratamento com medicações, com psicoterapias, as terapias cognitivas comportamentais. Até hoje, eu estava até conversando com o doutor Luiz, eles estão até fazendo tratamentos com estimulação magnética transcraniana, está aí em estudo e já com bons resultados para depressão, para transtorno excessivo compulsivo e eles estão usando também para depressão. dependentes. E hoje, os principais estudos estão em relação ao tabagismo. Você não vai precisar nem tomar medicação. Na verdade, você vai continuar fazendo através de estímulos magnéticos dentro de um consultório. Então, assim, tem muito tratamento e tem um estudo que mostra que 5% apenas dos tabagistas que abandonaram, que pararam de fumar, conseguiram fazer sem tratamento nenhum. 95% precisou. E que especialidade se procura? Quem está em casa falando, não, decidi, vou parar, vou pedir ajuda. Pneumo, psiquiatra, clínico geral, onde essa pessoa começa? Aqui em Rio Preto tem, só para a pessoa procurar, se não tiver convênio, só para a pessoa procurar algum postinho de saúde que eles indicam o centro de tratamento. É tudo pelo SUS, gratuito. Oh, que beleza. Tem uma equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista. Então, consegue fazer o tratamento totalmente gratuito. Olha aí, olha aí. Então, não tem desculpa, né, sério? O que mudou na tua vida de melhor? Você falou que você ficou mais disposta. Ah, mudou tudo, né? O andar, o caminhar, correr, tudo, sono. Tua família ficou feliz? Ah, ficou, lógico, todo mundo. Porque a gente tinha perdido um irmão, né, de câncer, foi muito triste. Mas, muda tudo, principalmente o sono, você tem um sono diferente, né, naquela coisa. Que nem a gente estava comentando, a falta do cigarro. Então, só de imaginar, você não vai fumar à noite, mas só de imaginar que ele acabou, está acabando, isso já te deixa... Já dá um negócio, tem que sair para comprar. Então, é, muda tudo. Nenhuma dependência é boa, né, doutora? Exagerada? Não, é desequilibra, né? O desequilíbrio da vida. Você diminui a qualidade de vida, você diminui a tua função laboral, você diminui o teu dia a dia, você não sente prazer para coisas que antes te davam prazer. Porque eu sempre comento, se me derem, se der para uma pessoa que não tem uma dependência e uma viagem para a Europa, tudo pago, mas falarem para ele não levar a droga que ele tem, a dependência, é capaz de ele desistir. Caramba, hein? Ou se ele for, ele não vai ter o mesmo prazer, não vai curtir a viagem. Ai, pelo amor de Deus, né? Então, é uma coisa... Muito menos, acho que eu pararia. Sim, né? É uma coisa... Tudo bem? É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa...